Vídeos de câmeras de monitoramento mostram uma série de flagras dos criminosos agindo na região. As imagens mostram as tentativas e as entradas em prédios residenciais e estabelecimentos comerciais. Hoje nós temos um grande problema aqui, que primeiro, né, é a falta de policiamento, né, dificilmente a gente vê hoje, digamos assim, alguns carros da polícia fazendo rondas preventivas aqui também. A parte de luminosidade aqui da rua também, então tem vários pontos ainda que precisam trocar lâmpadas. Então isso deixa uma condição muito favorável para o pessoal fazer os pequenos furtos, né, e automaticamente dá uma sensação de segurança para o pessoal comerciante e também os moradores aqui local. Carlos é diretor dessa empresa e precisou investir em tecnologia para tentar inibir a ação dos invasores. Aqui nós gastamos mais ou menos uma média aí de quase 7 mil reais ano a nível de seguros, né, porque tu tem que ter esses seguros, porque senão tu corre, além de tu perder o teu material, tu perde também o material do teu cliente, né. Investimos pesado também na parte de monitoramento de câmeras também, porque a gente precisa fazer uma forma de coibir, né, que esses miliantes façam essas ações. A insegurança também chega aos moradores. Esta, que prefere não ser identificada, mora há 15 anos no local e já foi assaltada duas vezes. Eu tenho síndrome do pânico, né, então pra mim e agora praças do Brasil, que é onde a gente tem o maior tipo de comércio que a gente precisa, eu não vou mais sozinha, ou eu uso muito aplicativos, né, ou eu vou de carro, tenho que estar sempre com alguém, porque eu não me sinto mais segura. Já fui de novo quase duas vezes assaltada nessa rua aqui do lado, né, indo pro mercado, dois caras me seguindo, eu tive que entrar numa ferragem pra poder me proteger. Para tentar melhorar a situação no bairro Boa Vista e em toda a região, os moradores se reuniram recentemente com a Brigada Militar. Medidas para tentar reprimir qualquer tipo de crime já são colocadas em prática. Nós estamos intensificando as abordagens nesses bairros, colocamos uma patrulha, que é uma viatura que está passando nesses bairros, durante esse horário da madrugada, fazendo paradas em alguns pontos, e além disso, nós também implementamos o trabalho com o drone, que pode operar à noite, ele tem uma visão termal, né, então ele consegue operar durante a noite, mesmo com baixa visibilidade ou nenhuma visibilidade, ele consegue operar e ter a visualização ali junto com a nossa sessão de inteligência. Música Música Música